Como eu trabalho com muitas empresas e a demanda começou a crescer e eu me dei conta que iria fazer total diferença no meu desempenho com essas empresas. Bem a verdade, eu pesquisei em várias outras entidades que trabalham com coaching, não apostei, não acreditei. Acreditei que a Slack sim, trabalha com uma forma de abordagem real, muito próxima daquilo que eu venho acreditando, que é através do empoderamento do sujeito e que as ferramentas que eles nos dão atingem sim a minha expectativa e a necessidade do cliente. O Silvio é o cara, é um exemplo, é uma pessoa que batalhou muito para estar onde ele está e realmente me inspira, me inspira pela questão do acreditar. Ele acredita muito, quando ele fala do coaching tem um brilho nos olhos e isso eu me vejo também nessa posição enquanto quando eu falo de coaching eu me vejo nele também com isso. Então é uma identificação muito bacana e eu continuo acreditando nisso em função também dessa recarga de energia, por isso que eu estou aqui hoje.